E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Hoje a gente vai dar uma analisada, então, na estrutura de um parágrafo do desenvolvimento, tá legal? Então acompanha a leitura comigo que a gente vai fazer alguns apontamentos, beleza? Esse parágrafo do desenvolvimento, então, é do Matheus Cardoso, tá? Essa redação, na verdade, ou melhor, esse parágrafo é parte de uma redação que acabou tirando mil no ano de 2018. Lembram do tema? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, beleza? Vamos à leitura, então. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação do comportamento nas redes. Então, a primeira coisa que eu ia chamar atenção de vocês é isso aqui, ó. A gente tem o que aqui? Um operador. Então, tá vendo, ó? Em primeiro lugar, que é o que exige, muitas vezes, o Enem. Tu marcar o início do teu primeiro parágrafo do desenvolvimento, que é esse exemplo que a gente tá trazendo, um operador que deixa claro essa questão. Ou seja, em primeiro lugar, essa frasezinha que vai até aqui, ó, como é que a gente chama ela, ou melhor, esse período, tópico-frasal. Então, o primeiro período do desenvolvimento, seja ele esse primeiro aqui, como a gente tá vendo, ou um segundo desenvolvimento, ele é tópico-frasal. Qual é o papel dele aqui? É trazer o núcleo do que vai ser desenvolvido no texto. Então, qual é o núcleo aqui do parágrafo do Mateus? Olha só, ele escreve, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação. Então, qual é o núcleo? Venda de dados pessoais que manipulam o comportamento do usuário. Então, é isso aqui que o Mateus vai desenvolver no decorrer do parágrafo dele. Esse é o núcleo, é isso que ele precisa argumentar. Outras coisas não importam para nós aqui. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não ocorre no Brasil. Olha só que legal. O que é essa segunda, esse segundo período aqui? É o que a gente chama de repertório sociocultural. Por quê? Porque ele traz um pensador, que é o Hobbes, que está aqui. E o que ele faz em relação a isso? Ele nega, ele contesta. Por quê? Porque a afirmação do Hobbes, o responsável por garantir o bem-estar da população é quem? O Estado. E aí ele traz esse operador aqui para negar. Entretanto, e aí traz mais um elemento coesivo, que é o isso? Isso não ocorre no Brasil. Devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais. Ou seja, o que ele faz aqui? Ele traz o repertório e ele traz um exemplo. Ele exemplifica como isso acontece no Brasil. Então, ele está escrevendo que não tem atuação das autoridades aqui. E as grandes empresas, elas invadem a privacidade dos usuários e vendem informações pessoais para empresários que desejam direcionar suas propagandas. Ponto. Ele exemplifica isso. E olha o operador que ele traz aqui, gente. Dessa forma. E aí ele conclui o parágrafo. Dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito de escolha é ameaçado. Então, olha só. Análise da estrutura que a gente está fazendo da redação do Matheus, tá? Que tirou nota mil em 2018. Qual é o primeiro parágrafo? Qual o primeiro período, então, desse parágrafo? A gente tem o quê? O que a gente chama de tópico frasal. Olha aqui, tópico frasal. Ah, o que é isso, professor? Isso é como se fosse um núcleo. Ou seja, o que é principal do parágrafo, aqui, vai ter que ser argumentado em relação a isso que tu colocou aqui. No caso do Matheus, por exemplo, ele diz que tem uma ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados. Então, como ele diz que tem uma ausência de medidas que tá aqui, ó, quem é que ele traz? O Hobbes, ó, porque ele tá comprovando aqui que o Estado, que é responsável por garantir o bem-estar, não faz isso. Qual é o outro núcleo? Que tem venda de dados. Aonde ele traz isso? Devido à falta de atuação, grandes empresas, invadem a privacidade e vendem informações. Então, o Matheus, no exemplo que ele traz, ele continua se referindo ao tópico, que é o núcleo. Entenderam, gente? Então, quando tu coloca no primeiro período do teu desenvolvimento, que é um período geralmente curto, no tópico frasal, uma ideia, é isso que tu vai ter que desenvolver. Aqui não importa se teve uma festa clandestina, se a minha vizinha tem um cachorro que late durante a noite. A moral aqui, ó, é, melhor, escrever, eu ia dizer falar, mas o melhor é escrever sobre a ausência de medidas governamentais em relação à venda de dados pessoais. E tá vendo que o Matheus, ele faz isso? Ó, então eles direcionam. Dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito de escolha é ameaçado. Por quê? Porque eles têm, na verdade, os seus dados vendidos e são influenciados a fazer coisas que talvez eles não quisessem, ó. O direito de escolha é ameaçado, tá bom, gente? Então, voltando aqui, ó, ao esquema, a primeira frase do parágrafo do desenvolvimento, que é o que a gente tá falando hoje aqui, ó, desenvolvimento. Isso é o tópico frasal. A primeira frase, tá? O primeiro período é um tópico frasal. Geralmente, é um período curto. Ele não é muito longo. É um período curtinho, ali tu faz um períodozinho de uma linha e meia, talvez duas linhas. Por que isso? Pra ti não te estender demais e acabar te perdendo ali no próprio desenvolvimento, tá legal? Tópico frasal é o núcleo do que tu vai desenvolver, como o exemplo do Matheus, aqui nós olhando a estrutura. É o que nós estamos analisando. Depois disso, o que que vem, professor? Depois disso, vem um repertório. Um repertório, gente. Repertório. Que no Enem, ele é chamado de repertório sociocultural. Que o Matheus traz, ele, inclusive, esse operador deixa garantido isso, ó, que é o Hobbes. Então, ele traz um operador, que é o Thomas Hobbes aqui, e coloca a ideia do Hobbes em relação ao Estado. Beleza, professor. E depois disso? Depois disso, o que que a gente traz aqui? Um exemplo, galerinha. Um exemplo bacana, devido à atuação das autoridades, à falta da atuação das autoridades. Grandes empresas... Então, ele tá trazendo um exemplo. Ele tá exemplificando como isso acontece na sociedade. Como a falta de atuação do Estado, que tá relacionada ao repertório sociocultural dele, afeta a sociedade, o brasileiro, o consumidor. Tá ou não tá? Ele tá exemplificando isso. Beleza. Depois que ele exemplificou essa questão, o que que ele vai fazer aqui, ó? Dessa forma. Então, depois disso aqui, ó, gente. O que que tem, professor? Depois, a gente vai ter o quê? Conclusão. Com... conclusão. E a gente vai concluir o parágrafo. Na grande maioria das vezes, colocando uma consequência dessas ações. Ou seja, vamos retomar. A gente tem um tópico frasal, que no caso analisado aqui do Matheus, ele vai, na verdade, afirmar que tem uma ausência de medidas. E essa ausência de medidas, ela causa, na verdade, a manipulação do comportamento. Por quê? Porque eles vendem os dados. Aí, depois, o Matheus, ele traz um repertório sociocultural. Que repertório é esse que o Matheus traz aqui? É o repertório do Hobbes, ó. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar. Ou seja, ele afirma. Ele traz uma ideia afirmativa do Thomas Hobbes. O que que ele diz aqui, ó? Entretanto, ou seja, ele nega. Entretanto, isso não ocorre no Brasil. Exemplo. Ou seja, ele vai exemplificar como isso acontece na sociedade. Devido à falta de atuação das autoridades. Olha aqui, ó. Falta de atuação das autoridades, ó. Ausência de medida governamental. Tá vendo, ó? Por quê? Porque o núcleo dele é isso. E ele se refere, de novo, ao núcleo através do exemplo. Então, ele disse, ó. Falta de atuação das autoridades, sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais para empresários que desejam direcionar suas propagandas. Ou seja, ele explica. Beleza. E aqui na conclusão, professor, o que que eu coloco? Qual a consequência disso? Dessa forma, consequentemente, a opinião dos consumidores, ela é influenciada e o direito de escolha ameaçado. Colocou a consequência, gente. Então, eu não tô dizendo que é a única maneira de fazer um parágrafo do desenvolvimento, tá legal? Mas é uma opção, como exemplo, que a gente viu do desenvolvimento do Matheus Cardoso, que tirou nota mil em 2018, tá legal? Essa é uma opção pra vocês. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Curtam aí, apliquem nas suas redações, que logo, logo tem mais dica. Grande abraço!